Fala galera, aqui quem fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, hoje sim é dia 25 de dezembro, oficialmente hoje é o Natal Então quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês Agora né, final do ano é só coisa boa, Natal, família, amigos, final de ano, só coisa boa tá chegando Então Feliz Natal agora pra todos vocês em breve, vai ser um Feliz Ano Novo né E bom, além só, hoje é o novo dia do evento natalino no Fortnite Então né, como sempre, você já pode abrir outro presente gratuito na sua conta Comente aí qual presente você abriu hoje Eu abri esse rastro de fumaça épico chamado Enfeite Aéreo enviado pela Operações Natalinas Eu acho né, que o Rodolfo tirou férias porque faz um tempo já que ele não me manda um presentinho E bom, hoje também liberou outro desafio do evento Que é pra você usar presentes, completando o desafio você ganha a picareta gratuita chamada Nevoso Que no caso é essa picareta bem bacana E hoje o item do cofre que voltou por 24 horas é a Granada de Onda de Choque Eu acho esse item bem divertido, ou seja, você pode aproveitar hoje enquanto o item está disponível no game E o modo que voltou hoje por um dia também foi o modo por tempo limitado Cifão da playlist Esquadrões Ganha vida e escudo ao eliminar seus oponentes Todos os itens de cura foram removidos desse modo Ou seja, um modo pra você poder explorar hoje aí com os seus amigos E mano, olhem só, já que eu falei em presentes Eu quero falar sobre uma teoria que a galera está comentando desde ontem Sobre um possível novo presente secreto Que a Epic Games pode estar dando no finalzinho desse evento de Natal Porque tipo assim, ontem, como eu já tinha comentado no canal Todo mundo vai poder pegar já a skin do Jones e vestido de árvore de Natal Que é só você entrar no chalé e você vasculhar aquela árvore natalina, tá ligado? Basicamente isso Só que um detalhe, lá no site da Epic Games Olhem só o que eles tinham escrito no lançamento do evento de Natal A cada dia durante 14 dias Você vai poder desembrulhar um novo presente no chalé Vocês prestaram atenção no que eles colocaram no final? Você vai poder desembrulhar um novo presente O Jones liberado ontem não foi dentro de um presente Foi você abrindo uma árvore natalina Claro né, que isso pode ter sido apenas uma maneira da Epic Games se expressar lá no site Então pode ser que não signifique nada Mesmo assim, o que está escrito no começo também é bem estranho A cada dia durante 14 dias Você vai poder desembrulhar um novo presente E mano, o Jones liberado ontem foi um presente extra Porque você tanto poderia abrir o presente normal no chalé Como também abrir a árvore que você conseguia skin de graça Ou seja, muitas pessoas ontem conseguiram dois itens na conta A skin do Jones abrindo a árvore E algum item abrindo um presente normal no chalé Então se eles colocaram que a cada dia durante 14 dias Você vai poder abrir um novo presente Quer dizer que no último dia pode ser um presente secreto Aí guardado pela Epic Games Claro que isso é apenas uma teoria, não é nada confirmado Obviamente, mesmo assim achei bem interessante falar pra vocês Eu sinceramente acho que isso não vai acontecer Porque são muitas recompensas gratuitas, né? Mesmo assim, é uma coisa que a galera está comentando bastante desde ontem Então quem sabe, né? Se no último dia do evento vai ter uma outra recompensa Eu já vou ter avisado a vocês nesse vídeo aqui Então deixem embaixo nos comentários Se você realmente acha que no último dia do evento Vai ter um presente secreto aí dado pela Epic Games Eu quero saber as opiniões de vocês a respeito dessa teoria também E manos, no vídeo de ontem eu comentei que essas duas skins poderiam ser lançadas na loja E de fato elas foram lançadas ontem à noite Mas não só elas, como outras duas skins femininas também Eu estou mostrando na tela as quatro skins lançadas ontem E o mais legal é que são skins incomuns Ou seja, cada uma custa apenas 800 debugs E cada uma tem quatro novos estilos pra você utilizar E skins que eu achei muito da hora de verdade Então se você quiser comprar as skins me apoiando Eu vou ficar muito grato mesmo se você colocar meu nick BKSUH Na opção apoia o criador da loja Que seria um presentão de Natal pra mim, né? Com certeza E já que eu falei sobre essas skins Eu achei hoje um vídeo publicado lá no Reddit bem interessante Aí pelo usuário Kosh No vídeo ele mostra um bug bem sinistro no campo de visão Tipo assim, já faz um bom tempo que a galera da comunidade pede Aí pra Epic Games colocar nas opções Pra você configurar o campo de visão, tá ligado? Isso tem em vários outros jogos Então a galera pede pra ser colocado no Fortnite E nesse vídeo ele mostra um bug Não sei se é a própria skin que foi lançada ontem Ou se é um bug que pode acontecer com qualquer skin, tá ligado? Enfim, ele mostra que ele entrou na partida Caiu do ano de batalha E ele ficou com o campo de visão extremamente bugado Olhem só esse vídeo aí O que é? Como deu pra ver, mano, o campo de visão dele ficou completamente bugado Ficou muito estranho Ele nem tava enxergando o personagem dele, tá ligado? Só que eu não sei se esse é um bug das skins lançadas ontem Já que ele utilizou a skin nova aí no vídeo Ou se é um bug que pode acontecer com qualquer skin que você utilizar Sinceramente, eu nunca vi esse bug antes postado lá no Reddit Então eu acho que pode ser um bug das skins lançadas ontem, né? Mas claro, nada confirmado Mesmo assim, achei um bug bem engraçado Pra mostrar aqui pra vocês no vídeo E rapaziada, olhem só Eu não sei se vocês perceberam Mas recentemente eles colocaram uma opção na loja Pra você comprar os pacotes Que eu achei muito legal Eu acho que essa opção foi lançada, se eu não me engano, nesse último pacote de gelo Mas pode ser que foi lançado antes e eu não tenha percebido Que é a opção inspecionar itens Que você consegue ver os itens em 3D do pacote no jogo E isso não tinha antigamente E é uma parada que a galera pedia há um bom tempo já para a Epic Games Porque, tipo assim, quando você compra uma skin na loja pro V-Bucks Você consegue enxergar a skin em 3D e tudo mais Já pra você ter uma noção de como é o item dentro do jogo Agora, nos pacotes Você não podia enxergar os itens Você apenas olhava a imagem deles e comprava, tá ligado? Porém, hoje em dia, agora tem essa opção muito bacana Que você consegue ver os itens em 3D Ou seja, uma parada bem legal, né? Pra você ter mais uma curiosidade antes de comprar o pacote Aí dentro da loja do jogo E agora, trocando um pouco de assunto Manos, eu quero falar de uma notícia Que fala a respeito do Ninja Ser contra o uso de controle no PC Olhem só o que diz aqui Ninja explica porque acredita que controles devem ser proibidos no PC O streamer afirma que a assistência de Mira é desbalanceada Conhecido como um dos maiores streamers do mundo E host do Fortnite Ninja se mostrou contra o uso de controles no lugar de mouse e teclado Para o Battle Royale da Epic Games Desde a chegada do crossplay no Fortnite Que permitiu-lhe a jogadores de consoles e PCs Estarem presentes nas mesmas partidas Muitos nomes famosos questionaram o uso de controles Para jogar nos computadores Ninja se mostrou a favor das opiniões de outros streamers Como por exemplo Tfue Que acredita que se os pessoas querem jogar no controle Que jogam no Xbox ou no Playstation Controles no PC criam situações e confrontos estranhos Nos quais o cara do outro lado Simplesmente não erra nenhum tiro Durante uma de suas transmissões na Mixer O streamer cravou que usuários de controle Não precisam de Mira nenhuma O rifle vai acertar na cabeça Todas as vezes Entendo que a experiência no PC seja melhor Então usem teclado e mouse Concluiu o Ninja Por mais que não seja fã do recurso de assistência de Mira O Ninja terminou afirmando que a opção Deve existir para os usuários de controles Essa é aquela famosa treta bem antiga já no jogo A respeito da assistência de Mira no controle Então numa live recente O Ninja comentou sua opinião sobre o assunto Ele acha justo ter assistência de Mira no controle Desde que o pessoal jogue sempre nos consoles Quem joga no controle pra ele é errado jogar no PC Porque mano, no PC tem sim uma experiência melhor do jogo Já que o FPS é melhor, né? Não trava tanto também Mas enfim, não tem assistência de Mira quem joga no teclado e mouse Então ele comenta que ele acha Que o pessoal que joga com controle Tem que jogar sempre no console Pra não ter essa vantagem sobre outros jogadores de PC Porque quem joga no PC com o teclado e mouse Encontra na partida um cara do PC no controle O cara do controle sempre vai ter uma vantagem Por conta da assistência de Mira, tá ligado? Então a opinião dele é que Quem joga no controle joga no console E quem joga no teclado e mouse joga sempre no PC Mantém essa divisão, tá ligado? Enfim, é a opinião dele que eu quis trazer no canal Essa notícia é bem interessante Deixe nos comentários a sua opinião também A respeito desse assunto bem polêmico Já conhecido aí na comunidade do Fortnite E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo É de uma maneira de você ganhar experiência gratuita Aí dentro do chalé invernal Eu acho que nesse ponto, né? Todo mundo já deve saber dessa dica Mas como eu não comentei sobre isso até agora No canal, acho interessante comentar hoje Caso você ainda não saiba Tipo assim, quando você entra lá dentro do chalé Do lado do quebra-noz, né? Tem uma lareira E se você fica clicando no ensino da lareira Você consegue bastante experiência É bastante entre aspas Porque quando você clica é tipo 10, 20 de experiência, tá ligado? Só que se você ficar clicando no ensino dela Várias vezes você consegue bastante experiência no total Claro que essa é uma dica Que tipo, pode não ser tão útil Porque nessa Season Todo mundo tá ganhando muita experiência E depois do nível 100 dessa temporada Basicamente experiência Não serve pra nada Mas pode ser que em breve Epic Games vai anunciar alguns itens exclusivos de experiência Eu não duvido disso mesmo Porque é muita experiência Pra uma Season só Eu acho que eles tão guardando alguma coisa Quem sabe Aí pro próximo mês Então se você quer mais experiência nessa Season Tá aí uma dica Pra você ficar entrando na lareira Dentro do chalé Como deu pra ver Você consegue alguma experiência extra a mais Na sua conta, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha da teoria Que a galera tá comentando desde ontem Que é possível que no último dia do evento De Natal Vai ter outro presente secreto Pela Epic Games Se você acha que essa teoria faz sentido Ou se você acha Que não faz sentido nenhum E é claro, né Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para os seus amigos De cada hora saber as notícias E novidades Para eles deixarem nos comentários As opiniões deles também E aquele seu amigo Que joga no PC Usando controle Para ele comentar Que ele achou da notícia Que eu falei aqui do Ninja A respeito desse assunto Bem polêmico Aí na comunidade do Fortnite Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui E aí E aí E aí